Chegamos e ao vivo, 3 horas 33 minutos, seja bem vindo ao Central e ó, pode esquecer, se você foi em outro supermercado, furou os olhos, porque o Central igualou, no mínimo igualou o preço da concorrência pra você, como sempre, eu sempre falo, espere a live da Central, aqui na Central e no Tem Coisas, você encontra muitas ofertas, Lucas, mostre as carnes que eu falo preço, você encontra coxão mole na oferta, tem patinho na oferta, tem fraldinha 29,89, eu vi também que tem costela na promoção, tem contra filé, é isso? Contra filé na promoção, obrigado, miolo da alcatra também na promoção, além de frangos, suínos na promoção pra você aproveitar, viu, tem refrigerante da Conte, eu tô vendo aqui, já vou te adiantando, a R$ 7,79, mas são 3 litros, tá? Tô mostrando pra você, vou já dar alguns preços de cerveja, aproveitar que é final de semana, tem a Isenbar por R$ 3,49, tem também Antártica, sub-zero por R$ 2,89, tudo com 12 por enquanto, R$ 2,79 Antártica no PEC com 12, vamos ver se a gente acha surpresa no 18, hein? R$ 2,99 Skol Pilsen, Brahma R$ 3,9, ah, quer ver? Ah lá, pronto, tá aí a prova dos 9, e temos a Skol também, gostei, ó, tem, se você comprar o PEC com 18, você vai pagar da Brahma R$ 2,89 e da Skol R$ 2,79, no PEC com 12, a Brahma sai R$ 3,9, ou seja, você tá economizando muito, e ó quem vai poder falar pra mim como compensa, tá ou não tá compensando o PEC com 18, meu querido, boa tarde. Melhor cerveja de Jaú Região, tá compensando a com 18, a sensação do momento é essa. Viu? E ainda mais no Central, né? Chega no Central. Menor preço? Melhor de Jaú Região. E já tem até gelado. Ai, que loucura, não fala isso, papai. Bom final de semana. Abraço, meu querido. Viu? É só oferta boa, aqui no setor de frios, tem mussarela, tem presunto, tem peito de peru, tem tudo que você precisa, tem Big Chicken na promoção, tem lasanha na promoção, lanche sadia pra pôr no micro-ondas, pão congelado pra você, tem o iogurte que você gosta, tem a margarina, são mais de oito tipos de margarina na promoção, eu te garanto tranquilamente em relação a isso. Aqui no Hortifruti, tem melão amarelo por R$ 4,77 pra você aproveitar na promoção, tem coco na promoção, uvas na promoção, você viu o coco, tá vendo o melão aí, viu o coco, mamão formosa R$ 4,88, temos oferta, deixa eu ver aqui no limão, limão tá custando R$ 1,95, aproveite o limão, tem pêssego nacional na promoção também pra você, tomate italiano, tô vendo, tem mais tomate italiano na promoção, cebola, batata, e a gente já embala aqui no no farinacos pra você, vamos mostrar, ó, tô vendo farinhas aqui enquanto o Lucas tá chegando, eu tô vendo farinha a partir de R$ 3,98, tem farinha a partir de R$ 3,98, Aventureira e tá R$ 4,59, o Santo Isabel, 5kg, tá R$ 16,49, mas eu venho rapidamente aqui pra mostrar pra você o preço do pantalate, R$ 3,89 o pantalate, vou te convidar pra vir até aqui, se você usa a linha Ninho, você vai encontrar o Ninho integral, o Ninho levinho que seria o equivalente ao semidesnatado e o molico desnatado, ó, mas o molico desnatado normal, não é o semestabilizantes, por R$ 5,49, tem leite GG, zero lactose por R$ 4,59, muita gente tá fazendo consumo de leite sem lactose, vamos para o leite condensado, leite condensado mais em conta, R$ 4,49, tem creme de leite à vontade pra você também, e já vamos emendar no, vamos parar aqui no Energético Monster já, R$ 6,99, todos os tipos do Energético Monster, pra você aproveitar R$ 6,99, tem café, ou se tem café na promoção e você acompanha com a gente no Central, Jaguaria Especial, a vaca, R$ 14,98, tem também o café Montana por R$ 12,98, dá uma olhada no preço do café Melita, gente, R$ 14,79, vale a pena, por quê? porque café Melita é bom, e tem café Pelé também, R$ 11,99, além disso, o Lucas vai girar imagens agora, eu vou falar pra você, tem Gatorade a R$ 4,69, tem a pasta de dente que você gosta, que você precisa, conjuntos de shampoo e condicionador, ó, aqui por exemplo, ó, tô vendo o Palmolive, shampoo e condicionador por R$ 17,98, mas também tem o kit da Scala por R$ 12,90, aí a gente vai passeando pelo Central e você vai vendo quanta gente comprando, tem desodorante aerosol Monange R$ 8,99, todo mundo aproveitando, tem que vir pro Central, toda sexta-feira começou a live, você pode ter certeza, ninguém vende mais barato que o Central, o Central tem o preço que você procura, ó, feijão a partir de R$ 7,65 o quilo, 2 quilos por R$ 15,30 e claro, temos as farofas deliciosas que vocês conhecem da linha Zilio, tem feijão ubirama por R$ 25,90, tem o gamadinho por R$ 24,90, arroz ubirama, feijão gamadinho, o empório São João por R$ 29,98, tem toda a linha de refrigerante de Jaúba aqui atrás de mim, ó, a R$ 3,99, lembrando você que a linha Jaúba, você sabe que a Jaúba é de Jaú, é a marca oficial de Jaú, produzida em Jaú há anos e anos na cidade, R$ 3,99, uma linha deliciosa pra você aproveitar, tem outros refrigerantes na promoção? Tem, tem Kuat, tem Fanta, tem Sprite, Coca-Cola R$ 7,99, e a gente girando, vamos até as bebidas, estamos chegando nas bebidas, é isso que você queria, mais preço de bebida? Na melhor adega, claro, estamos na melhor, estamos no central, eu começo mostrando pra você rapidamente, tem Petra R$ 2,79, mas também tem Cristal por R$ 1,99, cerveja Conte 0 grau R$ 2,55, tem burguesa por R$ 2,79, ah, pera lá, lá, ó, você comprar o PEC com R$ 18,00 R$ 2,19, tem Sub-Zero R$ 2,89, tem a Antártica R$ 2,89, mas ela tava R$ 2,79, né, R$ 2,79, vai pelo preço mais barato, tem a Skol por R$ 2,99, se você comprar no PEC com R$ 1,18 ela tá mais barata, o preço não tá aqui, mas a gente já te mostrou, tem Moinho Real por R$ 2,89, Smith 44 por R$ 2,9, tem a Brahma por R$ 3,9, que você viu que no PEC com R$ 1,18 tá saindo R$ 2,89, presta bem atenção, são R$ 89, R$ 0,99, 20 centavos de diferença por lá, tá, tá, Mistel R$ 2,89, Brahma duplo malte, desde o ano passado não tava esse preço, hein, R$ 2,99 Brahma duplo malte, aproveite, bem ano passado, tá, não ano passado, semana passada, Budweiser R$ 3,19, Boêmia só R$ 2,99, tanto por isso que tá todo mundo aqui pronto pra reabastecer muita coisa, tem a Isenba por R$ 2,49, Spaten por R$ 3,99, Longneck R$ 4,79, tem Heineken por R$ 4,59, olha a Corona, R$ 4,99, a Corona, pra quem não sabe, eu não bebo, só bebo sem álcool, é a famosa cerveja que o povo põe limão, porque eu não sei se é enfeite, se a decoração faz parte, eu não sei, é a essa, e tá na promoção, as duas, a Longneck em lata, tem também a Baden Baden pra você, linha da Baden Baden na promoção, pra você aproveitar, ó litrão, ó litrão na promoção também, 600 ml, e antes de terminar, quero dizer pra você o seguinte, tem Romarinho do Antártico que eu tô vendo aqui por R$ 2,29, não esqueça, Lucas, tem imagem da urna aí? Só pro pessoal não esquecer, vem pro central, compre, coloque, você quer doar a sua nota fiscal? Legal, parabéns, coloca o comprovante do cartão, não tem problema, só coloca na urna junto com o seu telefone, porque tem sorteio, você sabe, todo mês, e vira e mexe, dá louca no bono, e tem lá o Valor, o IP por R$ 1,99, e tem o Limpol por R$ 1,95, o IP por R$ 1,99, o Limpol por R$ 1,95, virando aqui rapidamente nos sabões líquidos, deixa eu mostrar o refil, já cansei de te implorar, compre, quando isso aqui tiver na promoção e a gente falar, compre, você guarda isso aqui, e daí você vem aqui, paga R$ 13,98 do refil, não importa a marca, pode ser o Brilhante dentro do Omo, o Omo dentro do Brilhante, o Surf dentro do Ariel, não importa, o que importa é você ter R$ 13,98, a linha Omo Refil pra você ter, caso você queira aqui, rende 30 lavagens por R$ 35,98, em pó, temos o Omo a partir de R$ 19,98, o Brilhante a partir de R$ 17,99, o Surf a partir de R$ 6,99, e muitas outras ofertas que você só encontra no Central, viu? Corre, aproveita, hoje é sexta-feira, essas ofertas são válidas até a próxima segunda-feira, ou enquanto durarem os estoques, você de São Manuel e Botucatu, tem as ofertas específicas da sua loja preferida do Central, e você de Jaú já sabe, quer economizar? Vem pro supermercado que faz seu dinheiro render, é só no Central que seu dinheiro rende, e você compra mais, concorre a prêmios todo mês, prêmios da Central e do Tem Coisas Pra Você, viu? Aí aproveita, porque ninguém vende mais barato que o Central, por isso que eu compro aqui. Bom final de semana, e que ele seja de economia e saúde, aqui com o Central. Bom final de semana, e que ele seja de economia e saúde, Bom final de semana, e que ele seja de economia e saúde,